Agora fazer uma misturinha pra lavar as paredes do teu banheiro Ah Eliel, eu tenho, mas nem todo mundo tem, pode comprar né família Só com dois ingredientes, aliás três Sal Sal família Bota umas colheres, umas colheres bem generosas né família Vinagre Ah Eliel, eu não tenho Usa isso pra tu ver como serve O detergente pode ser de qualquer um Da sua preferência Quase que não sai Da sua preferência tá família A cerâmica fica bem limpinha família Que verdade Você sabe a quantidade que você quiser pra botar nas suas paredes Tá vendo família Aí você passa com uma puxazinha, um pedacinho de pombril E é só correr pro abraço Você esfrega e deixa ela agir um pouquinho Depois você joga água Fica limpinho família, chama Tchau 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 E aí